E aí galera, tudo bem com vocês? Olha só, nesse vídeo de PK-XD nós vamos analisar vários detalhes de mais de um spoiler do PK-XD que na verdade acaba se transformando em um único spoiler de Halloween do PK-XD, Felipinho. Preparado? Vamos fazer análise? Vamos analisar, vocês vão se surpreender, galera. A atualização de Halloween tá chegando. Halloween tá chegando tanto que tá até, ó... Tá chovendo forte aqui uma vez, às vezes escutava um barulhinho de chuva aí. Tá no clima de Halloween total aqui, Felipinho. Barulhinho não, né? Barulhou assim, ó... E ficava chovendo muito. Tá chovendo muito. Olha só, bom, primeira coisa, galera, a primeira coisa que foi postada hoje foram postadas duas coisas, tá? Primeiro no Instagram, ali nas redes da Jimin, e depois o e-mail para os creators, tá? Bom, aqui no centro da ilha apareceram várias pessoas vestidas, mais ou menos igual a mim, tirando a asa, tá? A princípio, eu pensei que eram, sei lá, bruxos, sei que eram bruxos, vampiros, mas parece que eles são feiticeiros que vieram ajudar a entender o que está acontecendo no PK-XD. Por que que o PK-XD pode estar, de repente, aí amaldiçoado com alguma coisa aí que as pessoas estão ficando abugentas, tá? Vou mostrar aqui primeiro uma imagem, esta imagem oficial do PK-XD. E aqui, galera, acontece o seguinte, veio essa moça, tá? Veio essa pessoa, não sei se é moça, é moça, é moça porque tá de saia. Vem essa moça, e ela é uma feiticeira, que veio uma varinha mágica, olha bem pra essa varinha mágica ali, galera. Sim, e onde que ela tá? Olha, eu já tenho uma teoria. Aonde que ela pode estar? Eu já tenho uma teoria. Pode falar. Essa varinha vai ter o poder de voar, mas você não vai poder andar pelo universo voando, você só vai erguer seu personagem lá pro mal. Essa é a sua teoria. É, mas você só pode ficar parado. Tá, então... Porque voar só pro PK-XD já é demais. Tá, já é demais. Você acha que essa varinha vai ter poder? Sim. E vocês, acham que essa varinha vai existir dentro do PK-XD? Então comentem aí, bora no like, se inscrevam no canal e comentem bastante a respeito. E o que que ela fez com essa varinha? Ela começou a usar sua magia pra tentar descobrir se tem alguma maldição, alguma coisa acontecendo no PK. A conclusão é que não existe nada aboxoando, não existe nenhum feitiço dentro das ilhas do PK-XD, suficiente pra que deixe as pessoas abugentas como a Gossip Girl, que já tinha dito em outros spoilers. Mas, vamos analisar melhor essa imagem? Filipinho, uma coisa muito esquisita, né? Vou até aumentar a imagem aqui, ó. Vamos lá. O que que aconteceu aqui atrás do robôzão aqui? Vamos ver. É, o céu começou a ficar branco. Então... Sabe por que eu sei que não é nuvem? Porque as nuvens não são desse jeito, as nuvens são assim, ó. É, isso não é uma nuvem, galera. Vocês estão vendo? Parece uma lua cheia, cinza enorme, no céu do PK-XD. Ou também parece que ela tirou algum pedaço do céu pra tentar descobrir. Nossa, entendi. Tirar o pedaço do céu? É. Galera, deixa nos comentários aí. Pra mim... E daí apareceu muito branco. Cara, pra mim parece uma super lua gigante. Não vai ser igual a lua do ano passado, né? Que vai ser aquela meia lua, ó. Igual ali a lua do aniversário, né? É, do PK-XD. É, a própria lua, é verdade. Essa lua aí, ela começou no Halloween, mas só que ela saiu. Daí, na atualização de férias, a lua e o sol vieram. E aí, quando acabou, a lua nunca mais saiu. Exato. Essa lua aqui, né? Me parece, galera, que no Halloween vai ser uma lua, me parece, tá? Super diferente, super grande e cinza, galera. Olha que louco isso, né? Bom, mas não para por aí. Outra coisa curiosa que tem aqui é o mar, né? Cara, a água do mar aqui, do PK-XD, não é desse jeito. É, o ciclo. Você sabe o que lembra isso daí? Não. Ah, não. Pera aí que eu vou achar a imagem. Pera aí, vamos ver se eu consigo achar. Galera, olha essa imagem que eu achei. A lua cheia, cinza, toda cinza. E o mar fica com o quê? O reflexo, com a luz da lua refletida na água do mar. E como que a gente pode ver aqui nesta imagem? É isso, galera. É, parece ser o reflexo de uma lua cheia, grande e toda, brilhosa. Muito característico aí, né? Realmente na vida real, mas muito usado aí no Halloween, Felipinho. Eu acho que a atualização não tá pronta ainda, então eles tiraram um pedaço da água. Certo. Pra, então, ia dar muito trabalho. Então eles tiraram um pedaço da água pra dar um spoiler, entendeu? Pode ser, pode ser. Ou também eles não quiseram revelar, porque daí ia ficar muito fácil. Isso é muito fácil, é. Mas, ó, nitidamente, cara, isso daqui é reflexo de uma lua gigante. Sim. Lua cheia. E pra mim, aquela coisa cinza atrás do robô, nada mais é do que a lua. Caracas, Felipinho, toca aqui, velho. Nossa Senhora. Nossa, mas que lua gigante do tamanho das duas ilhas. Pois é, olha. Não, é nitidamente, me parece ser isso mesmo. Se essa lua cair, vai estourar o lucro da cacete dele. Ó, vou até colocar lado a lado aqui pra gente ver melhor. Ó, lua, reflexo. Lua, reflexo. Muito legal, galera. Agora, galera, só pra gente reprisar aqui um pouquinho, a gente postou aqui um shorts, tá, no canal. E esse vídeo aqui é original lá do admin, tá? O que acontece aqui, pessoal? Vou até tocando aqui já. O admin, ele abre um portal, certo? Ele abre um portal aqui e ali ele consegue ver algumas pessoas que, a princípio, não sei que eram vampiros ou bruxos, mas eles são, parece, os fake-seiros que vieram ajudar a analisar o que tá acontecendo. A gente consegue ver uma suposta nova pose do admin, tá vendo? Que dá um chutinho, algum gesto assim, uma nova pose. Vai lá, Felipe. E essa história de portal, galerinha, lembra bastante o seguinte. No spoiler de aniversário do PK-XD, o admin também mostrou portais. E o que aconteceu? Tinha um portais que nos levavam para novas ilhas de aniversário. Eu acho que o fato do admin mostrar portal pode ser que na atualização de Halloween também tenha o que? Os portais para ir em novas ilhas na futura atualização. O que que será? Espera, agora eu vou em dúvida, sabe por quê? Por quê? Eles são magos, eles são feiticeiros, vampiros ou são vampiros? Porque eles estão com a pele branca. É, pelo que eu entendi no spoiler, são feiticeiros, não são vampiros não. São feiticeiros, entendeu? Que vieram analisar se as ilhas estão com alguma magia para provocar as pessoas ficarem irritadas no PK-XD. Então eles são uns feiticeiros, porque eles fingiram ser vampiros. Essa foi boa, essa foi boa. Mas e aí, galera, o que que vocês acham? Para mim, aquele reflexo, que eu vou até mostrar de novo aqui, esse reflexo na água do mar do PK-XD, nada mais é do que lua cheia, galera. Que também, na vida real, provoca esse reflexo muito bonito no mar. E as pessoas usam muito para Halloween, lobisomem, essas coisas. Cara, é sensacional, não é, Felipe? É, mas então, galera, eu pulando na cabeça do Papai Paulo, vou me encerrando, pinto por aqui! Bora no like, se inscreva agora no canal, ative o sininho. Tchau, galera! Tchau! Comenta aí se você acha que é lua cheia no PK-XD. Comenta aí! Tchau, tchau! 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 Tchau